Muito bom dia, muito bom dia, mais um dia amanhecendo, um dia nascendo. Precisamos dar valor às coisas que o Criador nos oferece, tudo aquilo que nos permite. Quem somos nós para decidirmos os rumos do mundo sem a presença do Senhor? Ele diz na palavra que sem mim nada podeis. Então a gente olha e contempla as verdadeiras belezas que a natureza nos oferece. A alegria do novo dia, então você que está desesperançado, você que está um pouco cansado e abatido, não se entregue, não desistas, olha as belezas e maravilhas que o Senhor nos coloca à nossa frente, o nosso dia que começa, para começar um dia com alegria, com felicidade, com ânimo, com força, com esperança. Tudo podemos naquele que nos fortalece, então busca a sua fortaleza, busque a esperança, busca a alegria de viver, as decisões da sua vida estão nas mãos do Senhor. Basta apenas confiar, confiar nele, porque tudo ele pode, tudo ele consegue, tudo tem seu tempo determinado abaixo do céu e na terra. Então que a gente saiba valorizar, saiba agradecer cada dia, cada momento, que nos premia, nos dá de graça, nos dá beleza, nos dá tranquilidade, a certeza que nada está perdido, tudo está nas mãos do Senhor. Só ele tem o poder de mudar, de transformar, de realizar os sonhos, que até hoje, até o momento, nós ainda não conseguimos. Você que faz parte aqui do canal, então, receba esse bom dia, então, de hoje, para que você levante com força, você viva com alegria, você tenha forças, tenha esperança e não desista, siga seu caminho para frente, porque tudo podemos naquele que nos dá força, naquele que nos encoraja, naquele que pode transformar a nossa vida. Se você está abatido, não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, o que você está passando na sua vida, o que você está esperando em cada momento, o que você passa na sua vida, mas a certeza é uma só, que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Não há poder maior que o Senhor. Não há ninguém no mundo que possa ditar as normas daquela que o Criador, Ele, sim, é o Senhor de tudo isso. Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos céus e da terra. O homem até pode tentar, pode tentar modificar, criar, gerar medo, e um monte de coisas, deixando as pessoas desestabilizadas, deixando as pessoas preocupadas, trazendo muitos sentimentos ruins para as pessoas. Mas aquele que crê no Senhor, aquele que acredita, que tem fé, naquele que fez os céus e a terra, esse jamais perecerá. Podemos sofrer aqui na terra, mas o Senhor trará o alívio, trará o bálsamo, trará o refrigério para a nossa alma. Assim diz o Senhor. Então, que tenhamos esse domingo de hoje, e o resto da semana, o início da semana que começa, momentos de alegria, de força, de fé. O meu justo vive pela fé. Então, vamos, cada vez mais, se a situação está difícil, se as coisas estão piorando, se aquilo que nós desejamos na nossa vida não está acontecendo, é momento, então, de não reclamarmos, não ficarmos praguejando, não ficarmos murmurando, mas acreditando nesse Deus, nesse Senhor, no Criador, que traz as belezas, que traz as maravilhas, que faz que contemplemos na natureza, nos céus, na terra, toda essa esperança, porque Ele, sim, Ele tem o poder de mudar e transformar a nossa vida, fazer com que tenhamos, cada dia mais, força na oração. Então, não desistamos, o Senhor não nos abandona, Ele está perto de nós, Ele não abandona seus filhos. Somos filhos muito amados pelo Senhor, então, você que está um tanto quanto desesperançado, você que está um pouco perdido, tá? Não sabe que rumo tomar, levante seus olhos para o céu, faça sua oração, baixa sua cabeça para esperar, porque Ele vai, Ele vai se comunicar contigo, Ele vai te trazer aquilo que tu precisa, aquilo que tu merece, e aquilo que está escrito já, para honra e glória dEle. Muito obrigado, fiquem na paz.